Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360 O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão Acesse já e atualize o seu game Todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet 100% atualizado, é ruim de aturar Bomba Pet, violmota, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet Autoriza o árbitro É bom o trilho de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem, esteve na última Copa do Mundo Não atuou, mas teve uma experiência também nas iluminatórias Já capitou Brasil-Venezuela, Brasil-Venezuela 5x2 E capitou a Copa das Confederações, jogo com o Brasil-Venezuela da Alemanha de 3x2 Na Alemanha que ele capitou muito bem É um árbitro ainda jovem, 36 anos, mas o jogo é uma guerra Sabe tocando de lado Algo correu? Debalicита tombe com o Brasil-Venezuela 4x2 E agora eu vou dizer Peralo o Brasil-Venezuela 5x2 Well, estando a Copa do Cup 7x2 Tanto móvel do Brasil-Venezuela 5x3 Tanto móvel do Brasil-Venezuela 5x2 Tanto móvel do Brasil-Venezuela 3x2 Tanto móvel do Brasil-Venezuela 5x2 Rede r blades troca o Brasil-Venezuela 5x3 Amém. 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 Mas a grande superava tanta gente na defesa assim, talvez estão no ataque assim. É, não esperava. O Inter consegue envolver o adversário, está com confiança. Autoriza o árbitro. Recomeça o jogo. São os primeiros movimentos neste segundo tempo. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. O goleiro pegou. Escolou de cabeça. Já abriu na ponta. Diminuiu um pouco o ritmo. Tira com ajuda. Aí a tentativa de toque de bola. Combina na perna esquerda com muita categoria. 14 minutos. Tenta partido, contra-ataque. Tira de lá. Seleção brasileira. Eu ia dizer o seguinte. A partir de agora eu vou começar a dizer em cada jogo importante desse. É uma posição linha do Galvão Bento. É aquela coisa que fica no ovidio, no ovidio, no ovidio. O Brasil vai ganhar essa copa. Vou afinar no embate até Julio. Pode ser um bom momento. De toque de cabeça. Pegou mal. Você não precisa nem lá não dizer. Já pensou se faz, amigo? Mas faz um toque. De lado. Começa a indicar o ritmo, começa a tentar botar pressão. Olha. Toca de lado. A bola chega bem. Ele faz o toque de lado. E olha só, a torcida fica sem camisa, amigo, tá frio. Tá meio que tão acostumado, né? Olha o gol! Viu? Eu tenho uma coisa de estornar ao meio campo. Funcionou por pouco tempo, né? Fazendo o gol, quebra essa estrutura, tá? Gol, 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 gol. O que vocês já fizeram lido os gols? A maneira é proposital ali, ou não, pra limpar a jogada? O controle de bola dele foi sensacional. Pegando o jogueiro no contrapé, indo em velocidade, numa direção, ele já dominou, indo pro outro lado, levando vantagem. O que vocês já fizeram lido os gols? A maneira é proposital ali, ou não, pra limpar a jogada? O controle de bola dele... A seleção brasileira... Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Tudo mais ofensivo. Isso, pô, é a parte do prejuízo, né? Tá perdendo o jogo, tá tendo uma boa posse de bola, mas não tá chegando ao outro. Então eles têm que fazer uma mudança radical pra tentar chegar no empate. Vem tocando bola. Vamos lá pros cinco minutos finais. Quanto tempo será que ele vai dar de atrasse, Manauro? Uns três minutos, tá vendo? Então teremos oito minutos de jogo. Tocando ali atrás. A seleção brasileira... Sai tocando. Daí sai tocando. Temperatura... Aí na casa dos 15 pra 14 graus, faz um trezinho, não chega a ser nada exagerado. O corte foi feito. Ergueu o braço, Benito Arjunga. Aponta o centro de campo. O Brasil ganha por 1 a 0 e já... O Brasil ganha por 1 a 0 e já...